Olá, como vocês estão? Tudo bem? Sou o professor Samuel Jesus, professor de Aspectos da Cultura de Mato Grosso do Sul. Estamos ainda no texto de Néstor Cunclini, finalizando nesta e na próxima semana. E depois nós trabalharemos especificamente os aspectos da cultura de Mato Grosso do Sul e mais outros dois livros que estão no plano de ensino, está lá no CISCAD. Muito bem, nós trabalhamos nas últimas semanas alguns aspectos importantes que foram os aspectos das discussões entre o arcaico e o moderno, a cultura popular como o arcaico, o folclore, e qual a relação desta cultura tradicional com o moderno. Bom, então nós fizemos isso e percebemos algumas coisas a partir do texto A Encenação do Popular, que é a absorção do meio urbano em relação à cultura popular, a ressignificação, a ressignificação. Trabalhamos com alguns aspectos também envolvendo a dimensão da territorialidade, ou seja, eixos hegemônicos considerados modernizadores e outras regiões consideradas regiões periféricas, não tão urbanizadas e que representariam o mundo arcaico, portanto, o portador da tradição, o portador da cultura popular. E nós observamos que, com o aumento populacional no Brasil, a transição de uma sociedade rural para uma sociedade urbana, o folclore sofreu um processo de urbanização e foi apropriado pelos setores urbanos e, sobretudo, pelos setores não populares, por elementos da elite, que viram na cultura popular uma maneira de criar uma hegemonia a partir de uma ressignificação dessa tradição, dessa cultura, do folclore, a chamada cultura popular. E este aspecto nós iremos agora aprofundar, que é o seguinte, a teatralização do poder. É interessante que a encenação do popular está na frente desta parte, que é a teatralização do poder. Mas, embora estejam, ocupem lugares distintos, no texto de Canclini, o nosso percurso é importante, porque agora é mistério, importante, de fato, definirmos esta apropriação cultural dos setores urbanos em relação à cultura popular, à cultura tradicional, como isto opera e como isto funciona de fato. Então, hoje, nós iremos trabalhar especificamente com isto. Eu acho que, definido isto, poderemos, de fato, ir para a cultura sul-mato-grossense, os dois próximos livros que falam especificamente sobre a cultura de Mato Grosso do Sul. E agora os aspectos da cultura de Mato Grosso do Sul. Muito bem. Estou vendo Beatriz aqui, Machado, bom dia. Beatriz, tudo bem com você? Eu coloquei um aviso lá no WhatsApp, quem tivesse a disponibilidade agora e o tempo. Enfim, geralmente eu gravo pela manhã, mas nesta semana, devido a algumas dificuldades, eu resolvi mudar um pouquinho. fazer uma preparação pela manhã e não deixar definido o horário de gravação das aulas. E semana que vem eu tenho um evento para participar, na terça e na quarta-feira. vamos ver se às quintas e sextas-feiras teremos aí a disponibilidade para estas aulas. Mas isso eu vou confirmar ainda. Muito bem. Então, voltando. se a cultura popular não é mais produzida ou incorporada pelos grupos populares, por setores da elite, sobretudo no espaço urbano, vejam, então, cabe a nós discutirmos ainda o moderno e o arcaico, mas sobre uma outra perspectiva que, embora seja diferenciada, mas é complementar as nossas discussões anteriores. Eu fui anotando, como sempre faço, em tópicos, e aí nós vamos, porque o tópico nos dá uma organização na nossa aula, dá um caminho à nossa aula. Muito bem. Aqui está. O porvir do passado. Este é o capítulo. Fundamentalistas e modernizadores Frente ao Patrimônio Histórico Ponto 1 Os modernizadores precisam persuadir seus destinatários afirmando que renovam a sociedade e prolongam as tradições de forma compartilhada. Então, projeto moderno de se apropriar dos bens históricos, das tradições populares. Ou seja, como esta elite urbana se apropria da cultura popular, das tradições, do folclore. Ora, vejam, sobretudo, é uma elite que possui um verniz modernizador, mas acaba por incorporar esta tradição, esta perspectiva do arcaico. Vejam, isso é importante porque os modernizadores precisam, de fato, persuadir os seus destinatários, afirmando que estão renovando a sociedade, mas fincado nas tradições. Então, se estabelece um elo entre o presente e o passado. E este elo, ele é de suma importância para a afirmação desta elite. Como eu disse, estabelece um elo do presente com o passado. E por quê? E por quê? É extremamente importante perguntarmos o porquê. E ficar com essa pergunta, mas já pensando em uma resposta. muito bem. O desenvolvimento ambivalente da modernidade, a necessidade de tradicionalistas, renovadores e renovadores, levam a alianças entre religiosos fundamentalistas com grupos econômicos, tecnocráticos, liberais, ou seja, Canclini fala sobre uma aliança que existe entre os setores até então considerados modernos e esta aliança se dá com os setores arcaicos da sociedade. Há uma aliança entre eles. São os grupos conservadores que portam um passado, uma identidade, que portam uma mitologia de origem, uma tradição. Tradição. Então, esta aliança é fundamental para que essa elite se mantenha de forma hegemônica conduzindo a sociedade do ponto de vista não só da cultura, mas do ponto de vista econômico, do ponto de vista político, sobretudo. Muito bem. três. A questão dos usos sociais do patrimônio, competência restringida apenas aos arqueólogos, museólogos, etc. É interessante porque nesta passagem Canclini afirma que não há uma difusão, uma ampla difusão por exemplo, dos usos e valorização do patrimônio histórico. Embora exista uma finalidade política que eu falei, que é esta aliança entre os grupos modernizadores e os grupos conservadores, até então arcaicos de uma sociedade. A conservação do patrimônio cultural, folclore, arquitetura, ganham um invólucro que o manteria impassível a qualquer questionamento e que, embora pareça não guardar relações com o tempo presente, tem como finalidade a guarda de modelos estéticos e simbólicos que indicariam que o passado é resistente às mudanças e que seria uma espécie de reserva moral, a última esperança de redenção de uma sociedade frente à modernização. é uma espécie de província da alma do país, ou seja, a modernização ela avança ao ponto de tornar tudo objeto, tudo e todos como objeto. Há um desencantamento do mundo e das coisas, há uma perda de sentido. Esta perda de sentido poderá levar a rupturas, a contestação hegemônica, de fato. Então, para esses setores hegemônicos da sociedade, é de extrema importância esta aliança com os setores conservadores, por exemplo, os setores religiosos, por exemplo. Por quê? Porque esses grupos guardariam uma tradição, tal como o mito de origem, algo que diria, por exemplo, em São Paulo, no caso de São Paulo, no caso ali dos bandeirantes, os bandeirantes eram modernizadores que entraram na mata, que foram buscar o ouro, foram buscar a acumulação de riquezas, e eles são os agentes modernos, vejam, nós somos filhos dos bandeirantes, e os bandeirantes se contrapunham ao mundo medieval, ao mundo que era, na verdade, a companhia de Jesus, aqueles que promoviam a catequese dos índios, aqueles que defendiam o ensino religioso, os bandeirantes eram os agentes modernos, os primeiros paulistas, promoveram a saga, então, esse tipo de simbolismo e representação representa muito bem, quer dizer, essa aliança entre a tradição e a modernidade, ou seja, é usado aventureiros, paulistas, então, guardem isto, muito bem, agora nós chegaremos a um outro ponto de nossa aula, que é chamado a teatralização do poder, então, isto é importante, ponto um, operações de ritualização cultural, ou seja, como se dá, como ocorre essa ritualização cultural que está ligado a uma certa teatralidade, essa teatralidade exercida pelo poder, como é criado não só símbolos representativos, mas a atuação, ou seja, esses atores sociais hegemônicos, esses que detêm o poder, buscam, através de uma teatralização, a sua autoafirmação carismática, carismática, muito bem, o patrimônio como força política, mas teatralizado, teatralizado, que são as comemorações, os monumentos, os museus, e aí nós já entramos nas artes visuais. Vocês se lembram recentemente nas jornadas agora dos últimos meses que foram lideradas pelo grupo Black Lives Matter, que é o grupo que se opôs e que protestou à violência policial contra George Floyd? e essas manifestações elas ganharam força ao ponto de esses manifestantes começarem a derrubar os símbolos de opressão, sobretudo estátuas de mercadores de escravos e isso citou aqui no Brasil uma uma suspeição em relação àquele monumento de Borba Gato que ao longo de décadas sofre protestos dos setores progressistas, dos setores que se opõem à atuação dos bandeirantes, foi de apresar índios, e foi enfim uma crítica ferrenha ao bandeirantismo e sobretudo combatendo o viés ideológico, o viés simbólico de manutenção desse mito do bandeirantismo como agente modernizador, como os preconizadores da modernidade paulista. se temeu que este monumento ao bandeirante Borba Gato pudesse sofrer também uma dilapidação, pudesse ser derrubado. Então, esse símbolo do Borba Gato é muito significativo para a elite paulistana e sobretudo para a elite paulista. E uma derrubada deste monumento representaria um atentado ao mito paulista da grandiosidade paulista, dos paulistas, que construíram uma visão sobre si, uma visão da modernidade. Por exemplo, São Paulo, a locomotiva do Brasil. Então, é disso que estamos falando. Uma imagem, um símbolo representativo, um monumento. E aí nós chegamos na dimensão das artes visuais que é sobretudo as artes plásticas, a confecção de esculturas, enfim, de monumentos, enfim. Bom, isto se refere a uma construção visual e cênica da significação. uma construção visual e cênica da significação. Quando Black Lives Matter vai e derruba as estátuas dos escravocratas, dos comerciantes escravocratas, isto é muitíssimo importante. é um ataque a esta construção visual e cênica, significadora do quê? Significadora de um preconceito racial ainda. Quer dizer, todos aqueles movimentos dos anos 60 contra a divisão racial e étnica dos Estados Unidos entre brancos e negros, e a criação da lei dos direitos civis, a ascensão de Barack Obama em 2008, todas essas questões raciais nos Estados Unidos, você vê que está em processo ainda. Está em processo e um processo que durará ainda algum tempo. A eleição de um presidente negro com gesto simbólico, foi um aspecto simbólico, mais do que um de fato, teve um aspecto simbólico do que Obama chamou, na minha concepção erroneamente, de uma de um período a sua eleição marca um período pós-racial. Não sei. Nós estamos vendo aí que a violência policial contra os negros, contra o povo negro, continua, continua agora, recentemente, semana passada, não me lembro a cidade agora, mas o Donald Trump foi nesta nesta cidade, apoiar a elite branca, os comerciantes brancos, contra as manifestações. Então, isso ocorreu agora, eu não me lembro o nome da cidade, porque esse exemplo me veio agora também, se eu me lembrar, eu falo para vocês, vocês podem pesquisar aí também. Bom, muito bem, o sentido moderno da encenação diante de outros homens e mulheres. Olá, Rafaela, tudo bem? Bom dia. Então, para a Rafaela que chegou agora, eu estou falando sobre ainda sobre o texto de Canclini, Néstor Canclini, mas sobre não mais a encenação do popular, sobre a teatralização do poder, sobre o aspecto que há uma aliança entre o agente moderno e o agente arcaico. E o agente moderno precisa desta aliança para estabelecer um vínculo com o passado e ressignificar inclusive a sua hegemonia. dizendo que ele é herdeiro de um passado heróico e bravo, por exemplo. Mas, vamos lá, seguindo. Então, o sentido moderno da encenação diante de outros homens e mulheres. Vejam, antes era uma encenação em relação a Deus. hoje diante de homens e mulheres. Porque o poder não está mais na esfera do divino. não depende de uma sacralização. Desde a Revolução Francesa, vivemos onde uma soberania popular, um advento do povo, do povo como uma categoria identitária identitária nova, que emerge da Revolução Francesa. Então, a criação da esfera pública e a criação da categoria de povo não mais súdito, por exemplo. Então, esta encenação deve ser voltada para os homens e mulheres dentro da esfera pública. Muito bem. Então, chegamos ao mito de origem. O mito de origem. A origem ganha aspectos de nível simbólico e representativo. Ou seja, ser culto implica em reconhecer esse repertório de bens simbólicos e intervir corretamente nos rituais que o reproduzem. Exatamente isso. Quando você, não você, quando uma manifestação de um movimento como Black Lives Matter e outros movimentos atacam as estátuas de senhores escravagistas, dentro das discussões de uma reivindicação de uma igualdade racial, étnica, racial não, étnica, étnico-racial, então, quando este movimento vai lá e derruba esta estátua, se derruba um monumento que guarda uma memória e que foi erigido em praça pública à vista de todos, de homens e mulheres, de todos. Então, ser culto implica em reconhecer esse repertório de bens simbólicos, intervir corretamente nos rituais que o reproduzem. Do ponto de vista das artes visuais, na produção ali, na confecção da arte, no momento de subjetividade, saber isto é importante. O que se reproduz, por que se reproduz. Através das artes visuais, é possível derrubar alguns mitos, ou muitos mitos. Então, vamos lá. Eu vou agora na página 163, porque tem uma passagem importante, extremamente interessante, e que precisa ser lida. Muito bem. O fundamento filosófico do tradicionalismo se resume na certeza de que há uma coincidência ontológica entre a realidade e a representação, entre a sociedade e as coleções de símbolos que a representam. O que se define como patrimônio e identidade pretende ser o reflexo fiel à essência nacional. Daí que sua principal atuação dramática seja a comemoração em massa, festas cívicas e religiosas, comemorações patrióticas, e nas sociedades ditatoriais, sobretudo, restaurações. Celebra-se o patrimônio histórico constituído pelos acontecimentos fundadores, os heróis que os protagonizaram e os objetos petichizados que os evocam. Os ritos legítimos são os que encenam o desejo de repetição e perpetuação da ordem. Então, para os alunos que estão educando através das artes visuais, vejam, é muito comum nas escolas, principalmente agora, nesta conjuntura política, a direção falar que tanto professores quanto alunos devem ir para o pátio e a bandeira será hasteada e todos irão cantar o hino nacional. Ou seja, este é um gesto muito comum, cada vez mais comum, mas é um gesto ideológico, simbólico, e representativo e que contribui de sobremaneira para a manutenção de uma ideologia e uma ideologia que assegure um status quo, que assegure uma manutenção de uma parcela da população, os estratos hegemônicos no poder. A política autoritária é um teatro monótono. As relações entre governo e povo consistem na encenação do que se supõe ser o patrimônio definitivo da nação. O que se supõe ser o patrimônio definitivo da nação, ou seja, que é o patrimônio de todos. Quem resiste não deverá resistir, porque é de todos. Como você rejeita algo que é seu também. Esta é a máxima. Lugares históricos e praças, palácios e igrejas servem de palco para representar o destino nacional, laçado desde a origem dos tempos. Os políticos e os sacerdotes são os atores vicários desse drama. Bertolt Brecht, o grande teatrólogo alemão, que aplicou seu saber profissional para desvendar a maneira como os atores não profissionais utilizam as técnicas teatrais, observou como Hitler construía seus papéis em situações diversas. O amante da música, o soldado desconhecido na Segunda Guerra Mundial, o alegre e dadivoso camarada do povo, o aflito amigo da família. Hitler fazia tudo com grande ênfase, especialmente quando representava personagens heróicos. Estendia a perna e apoiava-se integralmente a planta do pé para tornar seu passo majestoso. Mas não basta que o protagonista aprenda a dicção e movimentos espetaculares. Como Hitler os adquiriu tendo aulas com o ator Basel em Munique e os políticos mais recentes em Hollywood, por exemplo, hoje sabemos que toda política é feita em parte com os recursos teatrais. as inaugurações do que não se sabe se vai ter fundos para funcionar, as promessas que não se pode cumprir, o reconhecimento público dos direitos que serão negados em privado, ou seja, há uma teatralidade em tudo. nós eu sempre falo do Facebook, essa teatralidade com o Facebook se estendeu a todos. Antigamente eram somente as personagens políticas, públicas, parece que com o Facebook e as redes sociais, essa esfera pública, aumentou e também aumentou o palco dessa teatralidade. Observem isso do ponto de vista das artes visuais, que é isto. São símbolos representativos. Então, guardem isto. A escola é um palco fundamental para a teatralização do patrimônio. No caso clássico, são as imagens da independência do quadro de Pedro Américo, desculpe, do quadro de Pedro Américo, onde Dom Pedro I teria proclamado a independência do Brasil em 7 de setembro de 1822. As margens ali, nas colinas do Ipiranga, Pedro Américo faz um... Eu vou compartilhar essa imagem da proclamação da independência do Brasil. esta imagem de Pedro Américo, que é a imagem oficial, possui uma teatralidade, porque os historiadores hoje afirmam que aquele tipo de viagem que Dom Pedro fazia no momento em que ele recebeu uma correspondência, onde dizia que ele deveria voltar a Portugal imediatamente num gesto impositivo das autoridades portuguesas, onde não lhe restaria nenhuma objeção, nenhuma recusa, e aí ele tem aquele rompante, um ato que é um rompante de erguer a sua espada e quase gritando de forma efusiva gritar independência ou morte, a própria palavra independência ou morte, ela já possui uma teatralidade, já um drama, independência ou a morte, independência ou não sou nada, prefiro morrer a não ser independente, a me tornar escravo, mas eu não sou eu, eu porto, estou portando os destinos de uma nação, os destinos de uma nação, ou seja, então o quadro de Pedro Américo, ele coloca este momento épico, este momento singular, como uma grande, como um grande fato, e os historiadores, hoje é consenso entre os historiadores que para fazer esse tipo de viagem, era comum, habitual, que a viagem que Dom Pedro fazia no momento da declaração de independência, não era um cavalo, o cavalo não era um, embora fosse usado como meio de transporte, mas era muito comum a utilização de mulas, de mulas, e existem outros aspectos também que são óbvios, as roupas de gala que Dom Pedro está utilizando, esta roupa de gala, uma indumentária militar, não era utilizada em viagens como aquela, a região de mata, muitas vezes fechada, o suor, você se suja em uma viagem, a lama que não tem asfalto, então certamente aquelas roupas de gala nem existiam, nem estavam na mala, então é um exemplo de como você transforma em uma saga, em um grande ato de heroísmo a independência do Brasil, quando na verdade ali, visto do âmbito cotidiano, certamente o quadro de Pedro Américo é apenas e tão somente uma representação da independência. Muito bem. O culto, um outro mito importante, fundador, que estabelece uma conexão entre o passado e o presente, que é a miscigenação, e aí, citando Gilberto Freire, Casa Grande e Senzala, onde a Casa Grande e a Senzala seria a gênese da brasilidade, a Casa Grande é onde está a família de origem portuguesa, branca, e a Senzala está as pessoas de cor negra, de origem africana, feitas escravas no Brasil, e há uma relação entre esses dois universos, a Casa Grande e a Senzala, o processo de miscigenação se dá quando o senhor da Casa Grande mantém relações sexuais com a mulher que vivia na Senzala, a mulher de origem africana, e a miscigenação visto como algo extremamente importante, extremamente positivo, que é o que conferiria a brasilidade, a singularidade do Brasil. Isso também está em José de Alencar, quando José de Alencar descreve o brasileiro que seria o original, muito calcada no mito do indianismo, o Guarani, é o casamento entre Sicília, Europeia e Peri, o primeiro brasileiro, o brasileiro original, tal como o Madão, e a relação entre os dois, o amor entre os dois, as suas sementes fecundam a brasilidade, e José de Alencar é extremamente importante, porque é naquele momento do século XIX, do segundo reinado, onde está sendo criado um nacionalismo, ali é o primeiro embrião do que vai ser a brasilidade, do que até a independência não existia, quer dizer, não existia essa ideia de que éramos um país chamado Brasil, esta dimensão identitária e representativa, esse mito de origem não tinha sido criado, era quem vivia no Brasil eram os locais, aqueles que viviam chamados brasileiros, e aqueles de origem portuguesa, de origem portuguesa, não havia essa nacionalidade, essa brasilidade, sentir e pensar como brasileiro, isso não ocorria, estava fora, muito bem, muito bem, há outros exemplos, existem outros exemplos também, mas eu não sei se eles são convenientes, porque senão nós fugimos muito da nossa discussão, o tradicionalismo como recurso para suportar as contradições contemporâneas, isso é importante também, porque nesta aliança entre os setores urbanos, os agentes modernos, portanto, os setores hegemônicos, do ponto de vista do poder, eles necessitam do aspecto conservador do mundo tradicional, do mito de origem, para, inclusive, justificar a sua importância e a sua manutenção, estabelecendo um elo com o passado, dizendo, olha, eu estou na origem, e automaticamente essas elites, elas se legitimam, mas há, segundo Canclini, uma outra utilidade, uma outra questão, que é muito presente, que é o tradicionalismo como recurso para suportar as contradições contemporâneas, frente às dificuldades da modernidade, as desordens sociais, o encobrecimento, as pandemias, as pandemias, ponto de derrogação, as pandemias, evoca-se os tempos remotos, instala na vida contemporânea os arcaísmos, ou seja, em momentos de dificuldade, em momentos de crise, em momentos onde você não vê nada no horizonte, em um momento de depressão, você busca no passado, lá na tradição, na origem, no mito de origem, isso é um recurso utilizado por muitas nações, por exemplo, pelos Estados Unidos, os Estados Unidos recorrem ao destino manifesto, à missão civilizatória que os Estados Unidos possuem, regenerariam o mundo, porque os peregrinos vieram de um mundo envolto em guerras, em corrupções, pegaram Mayflower, chegaram no novo mundo e com a missão de refundar a civilização moderna e isto, este tipo de concepção está presente até hoje na política externa, na política interna e na política externa, sobretudo, na política externa dos Estados Unidos. Por isso que eles fazem as intervenções, por isso que eles promovem essas intervenções, seja econômicas, seja intervenções militares, funciona como um império, porque o mito civilizador, eles possuem uma missão de levar a democracia, a liberdade, aos bárbaros selvagens da periferia, dentro de um processo civilizador. E a todo momento vocês podem observar os Estados Unidos imajeticamente discutem isto, seja por Hollywood, seja por meio da nossa mídia oficial, isto ocorre. por exemplo, quando, eu me lembro muito quando tem essas concepções assim, essas passagens, eu lembro muito de Coxim, no interior aqui de Mato Grosso do Sul, cidade que tem 33, 35 mil habitantes, interessante porque é uma cidade pequena, e quando, vejam, é percebido que é de fato uma cidade pequena, que não irá se modernizar, há uma espécie de um recrudescimento, recrudescimento às vezes é tido como uma palavra muito pouco valorosa, uma palavra até pejorativa, mas a cidade se volta à tradição, se volta à sua história, se volta ao mito de origem para dizer da sua importância, para se autoafirmar, para dizer, para defender uma coxinidade, uma coxinidade, e essa comemoração se torna uma prática compensatória, ou seja, coxin nunca será um grande centro, nunca será uma cidade como Campo Grande, mas mesmo assim, o bom mesmo é coxin, essa afirmação, o bom mesmo é coxin, e há esta ênfase em uma religiosidade, em culto às tradições através das festas populares, se não podemos competir com as tecnologias avançadas, celebramos o artesanato, reconsagremos os dogmas religiosos, que fundamentaram a vida antes da modernidade, perdão, antes da modernidade, deixando para fora o estrangeiro, o cético, que desafia a ordem, ou seja, então, se essa sociedade, ela encontra impossibilidades para se modernizar, ela celebra e reconsagra os dogmas religiosos, que perpetuam a vida, e deixam de fora o considerado estrangeiro, porque esse estrangeiro, ele carrega em si mesmo um ceticismo, e esse ceticismo desafia a ordem existente, ou seja, pode desestabilizar esta sociedade, que embora existam contradições sociais, mas há uma consertação, há um pacto já definido, muito bem estabelecido, então, cabe ali desenvolver essa religiosidade, o conservadorismo, oculto as tradições, ao patrimônio, as histórias, tudo que envolve a cultura, para dizer, olha, aqui nunca será, evidentemente, uma cidade moderna, mas bom mesmo é coxin, porque há uma coxinidade, há uma forma de ser, de agir, ou seja, é uma forma de dizer, olha, nós bastamos a nós mesmos, então, isso do ponto de vista das artes visuais, deve ser considerado tanto na educação, no ensino das artes visuais, tanto na educação, quanto no fazer artístico, pictórico, imagético, seja escultura, seja fotografia, seja pintura, seja o desenho, a arte visual, como toda a produção artística, visual, e a educação, o campo da educação, administrando as disciplinas e os conhecimentos que envolvem a arte visual, na escola ensinar porque aquela imagem carrega um simbolismo e como aquela imagem é usada politicamente para a afirmação e a autoafirmação de um grupo, descrever quais os símbolos que essa imagem carrega, porque determinados símbolos ou objetos foram considerados, qual a posição que ocupa cada um desses signos ou objetos dentro dessa pintura ou que seja uma fotografia como esse ângulo, como essa luz, porque algo foi destacado em detrimento de outro, até a luz ela deve ser considerada. Isso tanto na produção artística quando não ensinam. Então, conhecer os pintores, os artistas plásticos, eu disse e sempre vou dizer, é preciso que vocês tenham um repertório, é preciso que vocês tenham um conhecimento aprofundado, uma cultura de fato, inclusive para terem referências, para terem referenciais. Então, nas próximas semanas, nós já vamos, esse texto segue, mas a nossa aula já é um bom empurrão para vocês lerem o texto até a página 189, eu fico à disposição para as dúvidas, enfim, penso que seja isto. Um grande abraço para vocês, tudo de bom, até mais. e esta aula é tanto para a turma de licenciatura quanto para a turma de bacharelado. Um grande abraço para vocês, tudo de bom. e essa aula é um grande abraço para a turma para a turma e a turma e a turma